A ministra da Cultura, Ana de Holanda, lançou hoje o programa de fortalecimento do sistema de cultura. A ideia é ajudar a elaboração dos planos municipais e estaduais. Duas universidades vão apoiar estados e municípios na elaboração do plano. O Museu Vivo da Memória Candanga conta a história dos pioneiros que vieram ao Planalto Central para construir Brasília. Os fatos estão registrados no acervo composto por peças, objetos e fotografias. Tudo sobre a edificação da nova capital. Conservar esse acervo é uma forma de eternizar a memória de um povo através da cultura. Em todo o país, espaços como este, que ajudam a preservar o patrimônio histórico, devem aumentar. Para isso foi lançado o plano de fortalecimento institucional de implantação do sistema de cultura. Por meio dele, o governo vai dar apoio técnico para a implantação de planos de cultura municipais e estaduais. Música, literatura, artes plásticas, culinária, todas as manifestações culturais serão beneficiadas com a iniciativa. No lançamento do plano, a ministra da Cultura assinou acordo de cooperação técnica por um ano com as universidades federais da Bahia e de Santa Catarina para a implantação dos planos de cultura. Os recursos já estão garantidos. Nós temos valores que estão sendo repassados para os convênios com as universidades para ajudar a elaborar os planos para 17 estados que já participam do sistema e isso já exige, esses valores, quer dizer, que chega a coisa de quase 6 milhões. O programa que conta com a participação da Unesco prevê ainda a formação de gestores culturais do Nordeste. Segundo o secretário de Cultura da Paraíba, o cantor e compositor Chico César, o Estado pretende resgatar a história do forró como forma de preservar o patrimônio cultural nordestino. As nossas crianças vão estudar o forró, vão entrar em contato com a criação desses mestres, Gonzaga, Sivuca, Jackson do Pandeiro, Marinês, Abdias, e entender quais são as matrizes que deram origem e que dão sustentação a essas manifestações. Legenda Adriana Zanotto